O du mi te salame mingue, o sorvete colorido foi escolhido por você. Errou! A mágica errou! Aqui! Então faz de novo. Vamos lá, ver se agora sai de novo, né? Você vai aprender a musiquinha fatia? Um, dois e... Já! Ok! O du mi te salame mingue, o sorvete colorido foi escolhido por você. Eu errei! Era essa que escolhi? Não, faz de novo. Faz de novo. Não, não faz de novo. Não, não faz de novo. O senhor cozido, onde você vai? Vamos lá. Um, dois, três. Já! Ok! O du mi te salame mingue, o sorvete colorido foi escolhido por você. Não! Oh, perdi! Aqui! Então me dá. Deixa a tia fazer agora. Vamos lá. Um, dois e... Já! E agora? O sorvete do... Vamos lá! Vamos lá! Conta direito, vai! Um, dois e... 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 Du Nite Du Nite Salame Mingue O sorvete colorido O sorvete do corolido Escolhido por você Cê Vão, vai! Acertou! O que que eu vi? Você viu que a mão aberta? Aqui Foi ótimo a sua veranda Um, dois, três Aqui Ótimo, já